Vem de casa, né? E aí eu vou auxiliar com isso. Abençoe Jesus, aleluia, glória. A senhora é a senhora. Glória a Deus. Esse é o caro, aleluia. É aí na caixa que eu fiquei aqui, tá? O que é essa? Toda a vida tá do certo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O vento não me derrubou O vento não me derrubou O medo não me parou A guerra me feriu Mas a experiência ficou Eu não me calei e nem vou me calar Enquanto o alberto e o fogo adorar Posso até ter caído na guerra Mas caído não vou ficar Sei que esse vento vai passar Também sei que meu milagre vai chegar Deus conhece a tua história Sabe tudo sobre ti É só olhar pra trás Para ver quantas serras já venci Sobrevivi Andando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da tua casa Cuida da tua família Cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adoro que ele cuida Receba o que ele cuida Aleluia Glória a Deus Adoro que ele cuida Receba a força Receba a alegria Receba que me amou O som de ousa a vida Essa guerra não te mara Vou te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai poder Se prepara Tem novidade Chegando pra você Deus é o nosso alcançado Ele cuida da tua casa Exalta o milagre Ele cuida da tua família Enquanto você Adoro ele aqui Ele cuida da tua família Pra você Que Deus é o que ele cuida Exalta o que ele cuida Qualifica que ele cuida Não queres que ele cuida Pra quem perguntar Como você me sou Você vai te ver assim Sobrevivir Adorando Sobrevivir Confiando Sobrevivir Não desistir Deus cuida de mim Sobrevivir Adorando Sobrevivir Confiando Confiando Sobrevivir Não desistir Deus cuida de mim Ele cuida de mim Sobrevivir Sobrevivir Ei